Olá galera de Youtube, eu estou apresentando o meu amigo Gabriel E eu estou apresentando uma máquina nova que chegou Um sucesso, então se inscreve no canal, ela é muito boa Quer ver a máquina? Então fique de olho Fica quieto aí, olha e responde Fica quieto aí, se tem ideia, novo, já acabei de cortar Então se inscreva no canal, essa máquina é muito boa E compre na loja de Brasília Gente, olha a máquina, que bonita Ela é 90 mil reais, ela é muito cara Mas eu e o Mário são muito ricos Mas nós não moramos juntos Então fala galera Mas gente, nós não moramos juntos Nós moramos Mas gente, nós não moramos juntos Nós somos só amigos É porque nós somos outubes Então galera, aqui vem um pente de aromar na máquina Não tem, né? Aqui é rolar Então se inscreva no canal Não se esqueça Tem um olho, já mostrei Tem um pente novo Levinho, barbeador Então galera, então compre a máquina Não fique de jeito Não fique parado Compre que é melhor E não se esqueça de inscrever no like, galera Então fala galera De outro vídeo Então Tá escuro aqui, ligar a luz Tá escuro ali Então você viu o paredão Se inscreva no canal E depois que nós termina o paredão Se inscreva no like É só É só mais depois daquele vídeo da floresta Depois daquele vídeo da floresta Nós faz E da trolagem da Eve E da trolagem também da Eve Então É a dança da galinha E da galinha Então O paredão vai tocar Mais aqui na torre Então Gabriel Se inscreva no canal E fique de like aí Então fala galera Se inscreva no canal Se inscreva Se inscreva Uma, duas, três Duas vezes Cinco, dez, vinte No canal Então galera E fulga galera de Youtube Então se inscreva no canal Não se inscreva É já que tá